Código, pedreiro de Sánchez, o Rio de Janeiro com uma comércia gentilha mais Pessoal, boa tarde. A gente está aqui na Praça da Liberdade, no 19J, 19 de junho, histórico, pelo Fala Bolsonaro. Muita gente aqui já na praça, muita gente chegando ainda. A gente está acompanhando o deputado general Rogério Corrêa, Marnaldo sempre presença, é um deputado sempre na luta. Quem não gosta de concorrente? Quem não gosta de concorrente? Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Pessoal, quem puder compartilhar, dá like e compartilhar, ajuda bem para chegar mais pessoas. Quem puder chegar aqui na Praça da Liberdade também é uma boba também. De qualquer maneira, nem todo mundo pode vir, nem todo mundo é de Belo Horizonte. Para essas pessoas, vamos tentar fazer chegar esse vídeo dando like e compartilhando. É muito importante. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta pela praça, para vocês acompanharem como está o movimento. Esse é o recado da juventude das crianças que vão ser a próxima geração. Muito bom, amigo! Arrasou! E o microfone é bem forte, viu? E o microfone, quem é isso? Agora esse negócio vai ficar bom. O microfone? O microfone é bem forte, né? Tá escutando aí? Vira, notes de lado! Muito bom, amigo! Arrasou! Se quiser voltar, o microfone é seu, viu? Aê, pode vir, quem quiser falar, o microfone é nosso Hoje as ruas são nossas, porque hoje nós não vamos recuar um centímetro Tudo aquilo que a gente engoliu há séculos, todas as mortes, nossos amigos, irmãos Que se coram, seja pela pandemia, seja pela fome, seja pela violência policial E onde levou mais um jovem, que de 18 anos, mostre sua própria casa Não vai estar que a audiência está alta aqui Mais um, mais um jovem, nosso irmão, nosso primo Que se coram, que se coram, que se coram, que se coram, que se coram Resume pra gente o que significa esse movimento aqui Olha, movimento muito importante Mas toda uma vida de luta A todos e a todos que tomaram e que deram seu sangue e sua vida Vou falar mais também por causa do som É, exatamente, vamos afastar um pouco mais Por causa do som, do carro de som É até bom que a gente chegue mais perto do outro lado aqui da praça A praça está bem cheia já Mas continua chegando muita gente, viu Todo mundo com máscara, todo mundo Dentro do possível se prevenindo Mas todo mundo ao mesmo tempo com consciência De que chegou o momento que não dá pra Aceitar calado mais Nesse desgoverno, né Estamos aguardando o deputado aqui Porque é aquela história, né gente Ele andar 100 metros aqui é É uma demora, que aparece muita gente Eu costumo brincar com o deputado nesses momentos Que do jeito que ele está, ele vai acabar sendo candidato a vereador Vamos lá Rogério Olha o Marco Aurélio aí Cruzeirense Cruzeirense fanático Ai, 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 ai Eu sou da Série A Vamos lá Tá no ponto, tudo mais Vamos falar aqui Rogério Só aproveitar a audiência, tá boa aqui E pra você resumir pras pessoas Você já mostrou o Reinaldo lá na bandeira, do galo? Não, aqui é Não tô escondendo o galo aí, não O galo tá nas ruas aí Aqui não é Cruzeirense e Atlético É Minas Gerais Muito bem Vamos lá Rogério, resumo o que significa esse momento aqui É um movimento muito importante Já é o segundo ato contra Bolsonaro Nacional E nós vamos ampliar O momento é muito importante Pra nós colocarmos na ordem do dia O movimento Fora Bolsonaro Porque o que eles estão fazendo com o Brasil É um verdadeiro absurdo O país tá chegando a 500 mil mortes Já na semana que vem Não foi falta de avisar E ele fez tudo pra que isso acontecesse Cometeu no Brasil um genocídio E por isso a CPI do Senado está de parabéns Está mostrando ao Brasil A responsabilidade do governo E o presidente Jair Bolsonaro Pelo genocídio Mas eles estão, além do genocídio Entregando o Brasil O Senado agora aprovou E a Câmara já tinha aprovado A privatização da Eletrobras E segunda-feira o presidente da Câmara Já marcou a data Pra votar na Câmara Com a pressa De entregar o Brasil Já tem data marcada Pra privatizar o Correio Eles estão também Com a PEC 32 Da reforma administrativa Prometendo desmanchar o Estado brasileiro Então pessoal O povo morrendo Por causa da pandemia E do genocídio Passando fome E eles entregando o Brasil O Fora Bolsonaro É muito importante Pra impedir Esse entreguismo E esse massacre É que está submetido O povo brasileiro Ô deputado Vamos aproveitar aqui Esse momento Porque é um momento importante Da mobilização Porque está havendo um desmonte E me parece que o senhor Tem novidade O senhor foi eleito O líder do PT Na comissão que o senhor Faz parte Da PEC 32 Explica aí qual é a importância disso E o que a gente pode fazer Pra ajudar Sim Eu sou o coordenador Do PT Na comissão especial Pra analisar A PEC 32 Que eles chamam De reforma administrativa Mas é o que eu explicava Antes É o desmonte do Estado Na prática Eles vão pegar O dinheiro Da educação Da saúde Da assistência social Que é dinheiro público E vão entregar Para as empresas Privadas Com fins lucrativos Pra que elas Prestem o serviço Com certeza Elas vão cobrar Pela prestação Do serviço Por isso É que essa PEC É a PEC Da privatização Além disso Privatização Do serviço público Agora além disso Eles Destroem Todo o direito Dos servidores públicos Brasileiros Servidores municipais Estaduais E servidores federais Eles acabam Com a instabilidade Com a carreira Possibilita Inclusive Diminuir Jornada Com a diminuição Do salário Então os Palescícios Dessa PEC Ao servidor público São muito grandes Eu vou estar lá Na coordenação Da bancada Do PT Nós estamos Com o povo Nas ruas Como hoje Vamos ampliar Mais ainda Esse movimento Não vamos sair Mais das ruas Com máscara Com álcool gel Com os cuidados Acessários Nós vamos Ocupar as ruas E pressionar Cada deputado E deputada Na sua base Deputado Que votar Para acabar Com o servidor público A favor Nessa PEC Não pode voltar Para o Congresso Acessário Deputado A gente ficou aqui Conversando E ficamos um pouco Para trás Porque tem uma multidão Ali na frente Nós vamos chegar Para mostrar ali Depois Tem um consomino Dizendo aqui Que não tem ninguém Aqui Você não imagina O tanto de jeito Que tem aqui Nós vamos mostrar Daqui a pouquinho O consomino Estou apavorado Eles sabem Que o Bolsonaro Vai perder a eleição O Lula Está vindo aí O Bolsonaro Vai perder a eleição E vai ser preso O Bolsonaro Vai acabar Atrás das grades Por corrupção Vai acabar Atrás das grades Por genocídio Por entreguismo Lesa pátria Bolsonaro E os filhos dele Vão para a cadeia Por isso que o Bolsonaro Estão nervoso Eles sabem Aonde vai parar O Bolsonaro Atrás das grades É lá O lugar de Bolsonaro E toda essa corda De fascistas Entreguistas E anticorpos Estão fazendo o povo Brasileiro Passar fome De novo O Lula já tinha Resolvido Esse problema No Brasil E eles voltam Com a fome No Brasil Que um absurdo Bolsonaro Bolsominos Estão nervosos Quanto mais Ele vem Está chegando A hora Do Bolsonaro Sair fora O povo Já está Se mobilizando Mais nervosos Ficam os bolsominos E nós aqui Na luta Na resistência Na rua No Congresso Esse é o deputado Rogério Correia Deputado sempre presente Deputado sempre na luta Impressionante Não há uma manifestação Do povo Que o deputado Não está presente Não está apoiando Deputado muito atuante Lá em Brasília E a gente vai acompanhar Aqui Vamos dar uma volta Aqui Para acompanhar Para o pessoal Ter uma noção melhor Depois a gente Conversa mais Com o deputado Rogério Correia Para quem conhece Belo Horizonte A gente está indo Ali em direção Avenida João Pinheiro Já está Tomada Para ser possível Conversar com o deputado A gente ficou um tempo Aqui Mas O pessoal já começou A andar Tipo Impaciado Já é muita gente Viu Muita 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 As portas locais, vamos lá, para a praça, vamos juntos, para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Então vai, não vai prago, não tem nenhum final. Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro, vamos também! Ele é o Bolsonaro! Ele é o Bolsonaro! Ele é o Bolsonaro! Ele é o Bolsonaro! O que é isso? 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 Nossa senhora, tem mais gente ali naquela outra rua, na Gonçalves Dias. Tem muita gente, viu? Então, vou tentar mostrar aqui, para o pessoal dar uma noção, que aqui é a Praça da Liberdade, mas aqui, para quem é de Belo Horizonte e conhece, você tem a Avenida João Pinheiro. Pessoal, pessoal, vamos fazer aquela nossa chuva de like, para esse vídeo ganha relevância e chegar mais pessoas, para todo mundo, para todo mundo ver que o povo que está na rua, para todo mundo ver que o povo está na rua, para o Bolsonaro. Vamos dar um like agora, pessoal, todo mundo. Todo mundo dando like agora. Até quem já deu. Isso aí, cheio de coraçãozinho agora Maravilha Vamos lá, deputado Movimento muito legal, muita gente Muita mulher, muito homem Gente velha, gente nova, preto, branco Diversidade presente Iniciado fora Bolsonaro Cadeia para o sabotador da república Quem é esse sabotador da república? Quem é o sabotador? Bolsonaro Fora Bolsonaro, isso aí E você não precisa passar, vamos passar por exemplo E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?